Olha, você pode participar da elaboração do nosso Jornal do Continente, nos enviando a sua sugestão de pauta, suas dúvidas, críticas e opiniões. Liga para a nossa equipe aqui em Florianópolis, 483251 3524 e entra também na nossa página no Facebook, Jornal do Continente. Deixa sua mensagem lá, o seu recado e aproveite também para dar sugestões aqui para a nossa equipe de produção. Um excelente final de semana, uma boa sexta-feira. A gente se vê segunda-feira aqui na Record News com mais um Jornal do Continente. Na próxima segunda, um abraço, bom final de semana, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri